Quando vi os olhos teus E ao tocar na tua mão Ela e o meu coração Ficaram dois de mão dada De mão dada De mão dada Passo a passo De mão dada nosso laço Nos une Na mesma estrada O mundo lá vai rolando Os anos por nós passando E nós os dois de mão dada De mão dada De mão dada pela vida De mão dada na ermida Do mundo vivido a dois De mão dada até ao fim Para ti e para mim Não mais haverá depois De mão dada De mão dada De mão dada Passo a passo De mão dada Nosso laço Nos une Na mesma estrada De mão dada O mundo lá vai rolando Os anos por nós passando E nós os dois de mão dada 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 De mão dada